O que você quer apanhar? Você quer apanhar? Você quer apanhar? Você que você quer? Você que você quer? Vem! Você quer tomar banho? Você quer tomar banho? O que você quer tomar banho? Você quer tomar banho? Você quer tomar banho? Você quer tomar banho? Na sexta-feira, a polícia se viu prendeu um homem com uma gravação no celular. Vai comigo, mãe. Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo, vai comigo. Vai comigo. Vai comigo, vai comigo. Vai comigo, mãe. Você que se quer tomar, pai? Você que se quer tomar, pai?